Este capítulo apresenta belas promessas às pessoas que viverem de modo sábio, ou seja, àqueles que viverem com respeito, com reverência e admiração por Deus, e por isso se conduzem numa vida reta. E estas são algumas das promessas que Deus apresenta a essas pessoas. Número 1, Ele será o escudo protetor àqueles que viverem em sabedoria. Número 2, Deus dará bom senso e boa postura àqueles que tiverem temor por Ele. Número 3, Deus livrará do mau caminho e das más influências àqueles que viverem com temor dEle. Número 4, Deus também nos livrará de toda tentação e pecado sexual e sensual. Sabe, Deus é o nosso protetor, Ele nos dá bom senso e Ele é o nosso libertador. Enfim, ser sábio é viver de modo correto e uma vida correta. Só é possível com a bênção do nosso Pai Celestial. Que você desfrute dessa bênção neste dia. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto